Bom dia, torcedor Santástico, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui do canal HB Santos TV. Primeiro vídeo do dia e nós vamos falar de diversos assuntos ligados ao Santos e ao Campeonato Brasileiro. O Santos vive uma situação difícil, mas ainda a luz no fim do túnel e não é o trem. Ontem nós estávamos de olho nos jogos do Sport e também de olho no jogo do Grêmio. O Grêmio perdeu e o Sport também perdeu de virada para o Palmeiras, o que nos deu uma esperança a mais. O pessoal está comentando bastante, falando que a sequência do Santos até o final do Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil. Alguns torcedores já estão dando como causa impossível de ser revertida. Mas vocês estão esquecendo também que os nossos concorrentes no Z4, na zona de rebaixamento, também vão ter vida difícil. O Grêmio vai ter clássico, o Grêmio vai jogar contra o Atlético Mineiro. Vão ter jogos muito difíceis para o Grêmio. Inclusive, parece que o último jogo do Grêmio vai ser contra o Atlético Mineiro. O Sport também é a mesma coisa. Vai enfrentar o Flamengo, vai enfrentar outras equipes fortes também. Então, nós temos que olhar para frente. Não vai ser vida fácil para ninguém daqui para frente. O Santos tem que fazer aquilo que se espera. Vencer agora contra o Fluminense. Aliás, eu gostaria de falar um pouco sobre a situação de alguns departamentos do Santos. O Carilli foi mantido aí e parece que, da mesma forma, o Santos, a nossa diretoria, resolveu fazer também a mesma coisa com o Mazzucco. Está mantendo ele, pelo menos, até o jogo contra o Fluminense. Acredito que a mesma coisa é válida também para o Carilli. Se não vencer contra o Fluminense, eu não vejo por que permanecer aí o Carilli. E o Mazzucco, que não vem fazendo, que não fez um belo trabalho à frente do Santos, como diretor executivo de futebol, falei para vocês ontem. O nome de Emerson Leão começa a ser especulado internamente dentro do Santos. Agrada muito os torcedores. O vídeo que nós postamos ontem mostra isso. Muitas curtidas. O pessoal só comentava coisas boas. Eu andei vendo lá os comentários de vocês e o pessoal está otimista que o Leão chegue para ser o novo executivo de futebol do Santos. Só não sabemos se ele vai aceitar, caso realmente o Santos faça aí uma proposta. Seria muito válido aí o Emerson Leão, que tem uma história com o Peixão, né, pessoal? Eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu não sei vocês. Mas falando aí do nosso time, ao que tudo indica, Carilli deve estar mantendo aí o JP no gol. Sanches parece que vai estar sendo mantido também. Parece que o Robson Reis está voltando aí para assumir a titularidade no gol. Robson Reis, que fez boas atuações pelo Santos. Houve um erro ou dois erros ali, é normal, tá? Mas pode estar dando aí uma sobrevida à nossa defesa. O Robson Reis, ao que tudo indica, Carilli deve estar entrando em campo contra o Fluminense com três zagueiros e com um meio campo um pouco mais consistente. Felipe Jonathan, ao que tudo indica, ele pretende utilizar como meio campista. Não sei se é a melhor ideia. Eu, sinceramente, acho que seria mais interessante colocar o Pirani novamente como titular. Parece que o Carilli não gosta muito do Pirani porque, ao que tudo indica, ele perde um pouco defensivamente. Mas nós estamos precisando é de gol e acho que o Pirani afunila mais, tá bom, pessoal? Mas deixe aí os seus comentários, o que você acha, qual time você acha que deve estar entrando em campo contra o Fluminense. O fato é que nós temos que ganhar este jogo para sair dessa situação. Se vencer, aí fica um pouco mais fácil a nossa situação e aí nós vamos pensar no próximo jogo. Mas agora é pensar no Fluminense e vamos continuar apoiando, tá bom, torcedor? Bom, é isso aí, né? O primeiro vídeo de hoje. À noite nós estaremos de volta para falar um pouco mais aí sobre o Peixão. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma